Olá, hoje eu trouxe mais uma letra cursiva pra vocês. A letra cursiva inglesa, tá? Que nós estamos fazendo. E hoje, eu trouxe uma letra aqui que vai dar um baile. Pelo menos, quando eu fui aprender, deu, tá? Então, eu vou trazer aqui a letra S. Preste bem atenção, gente. Tem muito detalhe, porque senão ela fica toda torta. Então, vamos lá. Pra ajudar vocês, como o caderno aqui tem bastante... tem as linhas, né? Então, fica mais fácil pra vocês fazerem. Então, faça ela várias vezes. Pegue aqui, ó. Ela vai precisar bastante de atenção. Pegue aqui na parte da caneta e vamos lá. Então, vou começar aqui, ó. Vou começar ela aqui, tá? Na última linha. Vem com ela. Agora, dá uma envergadinha já aqui. Faz assim só, gente. Ó, desce um pouquinho forte, já sobe um pouquinho fraco. Vocês vão entender. Depois, eu vou fazer ela inteira. Então, já vai treinando ela desse jeito, ó. Dá uma encurvada. E pronto. Agora, nós vamos já pro segundo movimento da letra S. Pega aqui, novamente. Vai dar uma encurvadinha e já joga pra lá. Agora, você vai com a caneta até na parte de cima da linha. Que é essa aqui, tá? Na primeira linha lá de cima. E já volta fazendo assim. E para aqui. Tá vendo? Ela é bem complicada. Então, nós fizemos aqui o primeiro movimento, né? Chegou aqui, deu essa leve curvatura. Agora, aqui, nós fizemos o segundo movimento. É muito importante, gente, fazer tudo direitinho, senão ela fica torta. Tá? Então, vamos lá. Pega aqui, chega aqui, dá uma leve encurvada. Vai até lá em cima, na primeira linha. Aqui, você faz uma curvinha aqui, ó. Uma curva na primeira linha. Aliás, essa aqui é a primeira, segunda, terceira linha, tá? Pra ficar mais fácil. Chegou aqui, que nós já fizemos o segundo movimento, né? Agora, nós vamos já pro terceiro. Opa, pera lá. Pro terceiro. O terceiro, vocês vão fazer assim, ó. Sobe aqui fraco, vem aqui na segunda linha, desce aqui, forte, sobe fraco, vem aqui na segunda linha e passa aqui. Olha só que complicado que é o S. Eu quero comentário de vocês, vocês conseguiram fazer. Então, vamos lá, ó. Vou fazer ela toda agora, pra vocês verem, tá? Ó. Ela fica dessa forma. Tá vendo que essa aqui, não ficou tão elegante igual essa. Então, é treino, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui, onde eu falei, eu dei o segundo movimento, né? Tá vendo? Até me perdi aqui no movimento. Então, aqui já vai... Eu fiz todo, tá? Mas vocês podem aqui fazer, ó. Faz esse terceiro movimento aqui, como se fosse o quarto. Mas eu já fiz tudo pra vocês verem. Então, faz aí, ó. Eu vou fazer novamente aqui, porque esse S é complicado. Então, faz bem direitinho, porque depois vocês vão tirar de letra, ó. Tá? Chega aqui e termina. Então, eu vou fazer o nome aqui agora. Vou colocar aqui já terceiro movimento e acabou. Tá? Vou fazer o nome, prestando bem atenção. Eu sempre presto atenção também, porque é complicado. Mesmo eu sabendo, tá? Se eu não fizer direitinho, ela sai toda feia. Lembrando que nós estamos usando o movimento da caneta-perne. Então, sobe fraco e desce forte. Então, aqui eu vim fraco. Agora, eu vou fazer assim, ó. Vocês podem fazer também, como eu sempre falo pra vocês. Tá? Os movimentos aí. Desceu aqui, é forte, ó. Vem aqui, sobe fraco e desce forte. Desce forte, subiu fraco, desce forte. Subiu fraco, desce forte. Tão vendo? Subiu fraco, desce forte. Subiu fraco, desce forte. E aqui está a nossa letra S trabalhosa. Comenta aí, diz o que você achou dela. Se ela é bonita, se ela é complicada, eu quero saber, tá bom? Se tiver alguma dúvida, também pergunte aí. Compartilha esse vídeo, curte aí. E também, não esquece, ative o sininho e se inscreva. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.